Novinha princesa, mocha de bochecha, reaceita Novinha princesa, mocha de bochecha, reaceita Quando ela chega parece que tudo para Quando ela chega parece que fica blu, blu, blu Distância dos boy que ela quer os chave de quebrada Ela faz o quadradinho e faz parte E quando ela chega parece que tudo para Quando ela chega parece que fica blu, blu, blu Distância dos boy que ela quer os chave de quebrada Ela faz o quadradinho e faz parte Novinha princesa, mocha de bochecha, reaceita Novinha princesa, mocha de bochecha, reaceita Quando ela chega parece que tudo para Quando ela chega parece que fica blu, blu, blu Distância dos boy que ela quer os chave de quebrada Ela faz o quadradinho e faz parte E quando ela chega parece que tudo para Quando ela chega parece que fica blu, blu, blu Distância dos boy que ela quer os chave de quebrada Ela faz o quadradinho e faz parte Novinha princesa, mocha de bochecha, reaceita Novinha princesa, mocha de bochecha, reaceita Ela faz o quadradinho e faz parte